Meu nome é Hippie Aranha, eu sou chefe funcional e fui convidado para criar receita de pré e pós treino para vocês de smoothies. Seja no pré, seja no pós, vai por mim. Smoothie é sempre uma boa ideia para vocês que gostam de correr como eu. Legenda por Sônia Ruberti